Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bom galera, tô aqui de volta e no vídeo de hoje irei falar de curiosidades, easter eggs e segredos do Minecraft que você não conhece. Você pode até conhecer alguns desses segredos do vídeo, mas cara, se você souber de tudo, parabéns, você realmente conhece muito o Minecraft. Mas bom, o Minecraft é um jogo de mais de 10 anos e nesse tempo ele colecionou muitos segredos, se tornou um jogo muito importante e tá repleto de coisas desconhecidas, o que pelo menos a grande maioria dos jogadores ainda não conhece. Cada mob e item do Minecraft tem a sua funcionalidade e seu padrão de funcionamento, porém, alguns poucos itens e mobs possuem outras funcionalidades que nem todos conhecem, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então galera, peço apenas para que vocês deixem um like no vídeo e também se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E sério galera, o like realmente ajuda demais o canal, então eu ficaria muito feliz se vocês pudessem nos ajudar deixando like, e se você curte o vídeo, também compartilha para os seus amigos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E vamos começar o vídeo falando sobre o mob Vingador. Esse mob, ele tem característica hostil e faz parte da família Illager, uma das maiores famílias de mobs aqui do Minecraft. Em especial, esse mob carrega o machado, ele vai ser hostil com o personagem, com o nosso jogador. Porém, tem um segredo que é o seguinte, se você pegar uma etiqueta e renomeá-la de Johnny, da maneira que está aparecendo aí na tela, e colocar sobre ele, galera, ele vai ficar muito agressivo e vai atacar basicamente qualquer mob do Minecraft. Com exceção, talvez de 1% ou 2% dos mobs do Minecraft, que é contra ele mesmo, se você coloca outro Vingador, ele não vai atacar nenhum saqueador. Mas para vocês terem ideia, ele vai atacar até o Vex, galera. Vai atacar o Vex, devastador. Então, ele fica realmente extremamente agressivo. Você pode colocar um Piglin, um Roglin, um Zoglin, que ele irá atacar sem pensar duas vezes. E a parte mais interessante é que esse easter egg se baseou no filme chamado de O Iluminado, da década de 80. Esse filme é de terror e tem uma cena bem cônica que o personagem, acho que o personagem principal do filme, diz assim, Here's Johnny, aqui está o Johnny. E cara, ele é muito agressivo, ele quer atacar as pessoas. E justamente por esse motivo, pôr uma etiqueta com o nome Johnny no Vingador, fará com que ele tenha esse comportamento extremamente hostil. Ele já é hostil, mas fica ainda mais, porque ele passa a atacar praticamente todos os mobs do Minecraft. E o pior de tudo, é que o danado ainda carrega um machado de ferro, que tira muito dano. Isso torna ainda mais perigoso. Há uma curiosidade bem bacana sobre o nome da empresa que criou o Minecraft, a Mojang, que foi fundada pelo Notch. Acredito eu que poucas pessoas conheçam, mas a palavra Mojang vem do sueco e significa aparelho ou dispositivo. Pois é, pra quem pensava que o nome Mojang era um nome aleatório qualquer, não galera. O idioma sueco, que é o país onde foi criada a empresa Mojang, e consequentemente o Minecraft, significa aparelho ou dispositivo por lá. E eu achei bem bacana, é um nome simples, mas que chama a minha atenção. Mas e aí, o nome Mojang é bacana pra você? Outro segredo bem engraçado do Minecraft, é que você pode deixar os mobs de cabeça pra baixo. E pra fazer isso é bem simples. Novamente você vai precisar pegar uma etiqueta, só que dessa vez você irá colocar o seguinte nome. Na verdade são dois. Você pode colocar tanto Dinner Bunny, como tá aparecendo aí na tela, como também pode colocar Groom. Mas galera, atenção, tem que colocar bem certinho, porque se você colocar a letra toda maiúscula ou minúscula, não vai funcionar. Tem que ser da maneira que tá aí no vídeo. E uma vez que você renomear a etiqueta com qualquer um desses dois nomes, e clicar em qualquer mob do jogo, com exceção do Ender Dragon, o Alula, galera, os mobs ficarão de cabeça pra baixo. E é muito engraçado o efeito que isso dá nos mobs. Cara, é muito louco isso aqui. Parece até que é um mod do Minecraft, algum tipo de addon, mas não galera, qualquer um pode fazer isso. Exclusive você, se você entrar no seu Minecraft e tentar. Isso aqui é muito engraçado. E também tem mais uma curiosidade sobre isso, é que até os jogadores ficam de cabeça pra baixo. Então se você joga com algum amigo seu, ou amiga, você pode fazer isso. Você vai clicar nele ou nela, que vão ficar de cabeça pra baixo. E com relação a esse nome, Dinner Bunny, ele vem de um diretor técnico do Minecraft, ou pelo menos ex-diretor, chamado de Nathan Adams. Que tem como apelido o nome Dinner Bunny. Com relação ao Grant, eu não encontrei nenhuma referência que possa ser ligado a esse nome. Mas pelo menos o Dinner Bunny tem sim que esse cara, ele já apareceu algumas vezes aí no evento do Minecraft. Não sei dizer se atualmente ele trabalha no jogo, mas que ele teve uma certa contribuição. Teve sim com esse easter egg aí que vocês acabaram de conferir. Essa próxima curiosidade, vamos para aqueles que gostam do Halloween. Pessoal, Halloween eu acho bem bacana. Porém aqui no Brasil não tem uma tradição tão forte, mas é uma fecha que eu acho bem interessante. Pelo menos de acompanhar, de ver imagens. Mas o fato é que o Minecraft tem uma relação sim com o Halloween. Galera, apenas uma vez no ano no Minecraft, que é especificamente no dia 31 de outubro, o dia do Halloween, os móveis podem surgir com uma abóbora na cabeça. Isso é bem curioso, mas eu acho legal. Isso já aconteceu comigo, eu achei bem esquisito a primeira vez que eu vi, porque do nada parece aquele imóvel com uma abóbora na cabeça. Você pensa, oxe, tipo, gol? Mas não, galera. No dia 31 de outubro, que isso acontecer, tá normal. O problema é se acontecer qualquer outro dia, aí tá errado. Mas não se preocupem. Inclusive é bem bacana de você acompanhar esse evento especificamente, que acontece nesse dia. E caso você já tenha visto algum mob com cabeça de abóbora, comenta aqui embaixo pra eu saber. O Minecraft realmente gosta de referenciar outros jogos. Dessa vez aqui, o jogo escolhido foi o Age of Empires 2. E é o seguinte, sabe um mob invocador, aquele da família Yiliger, que é basicamente um mago ou bruxo da família? Galera, sempre que eles virem uma ovelha de cor azul, eles a transformarão em uma ovelha de cor vermelha. Isso tinha tudo pra ser um mistério dentro do jogo. Até porque a gente pensa assim, por qual motivo o invocador transformaria uma ovelha azul em uma ovelha vermelha? Isso é muito bizarro, é muito esquisito. Mas como eu disse no começo, tem um motivo. É por conta do jogo Age of Empires 2. No qual tem lá o padre, que é chamado Priest em inglês. E esse Priest tem o poder de converter as unidades azuis em vermelhas ou vice-versa. Dessa forma ele consegue ganhar mais aliados. E resumidamente, pra quem não conhece esse game Age of Empires, pelo menos na época que eu joguei, eram dois exércitos se enfrentando. Então é você contra outro exército. E quem destruir o outro primeiro, vai ganhar a partida. E o Priest, esse mob que você viu como referência pra essa ação do invocador, ele tem o poder de converter unidades inimigas para o seu lado. Ele faz isso justamente mudando a cor da unidade. Uma outra curiosidade é que o chefão Witcher, um dos mobs mais fortes do Minecraft, pode ter uma referência importante da mitologia grega. Ele, possivelmente, é uma referência do Cerberus ou Cerberus. Um cão monstruoso, gigantesco, de três cabeças que guardava o portão de Hades. Hades, pra quem não conhece, é o deus do submundo na mitologia grega. E é interessante que o próprio Witcher, pra você juntar os ingredientes necessários pra fazer a areia das almas, a cabeça do esqueleto Witcher, você precisa ir para o Nether, que é justamente a dimensão do submundo do Minecraft. Então o Witcher parece ser uma referência clara ao Cerberus, visto que ele também tem três cabeças e seus materiais vindo do submundo também. De acima de tudo, é poderoso, imponente e muito assustador devido a sua aparência. Tanto o Witcher, quanto o Cerberus. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais curiosidades, quais gregos vocês ainda não conheciam. Também comenta quais vocês já conheciam. E eu também gostaria de agradecer de coração a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se você puder deixar o seu like, ajudaria demais. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!